Meus irmãos, a Pai do Senhor Jesus, eu vim hoje aqui para trazer uma palavra para você em Salmos 91 e fazer uma oração pela sua vida, uma oração pela sua casa. Você que talvez vai ver esse vídeo aí, não importa o horário, deixa o seu nome aí embaixo, a sua causa, porque eu quero estar orando por você. Não importa onde você esteja, não importa a cidade, o estado, o país, mas aonde chegar essa mensagem, quero que você deixe aí no seu comentário, o seu nome, a sua causa, porque eu quero estar orando pela sua vida. Eu quero deixar aqui um Salmo para você, Salmo 91. Diz assim, meus irmãos, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direio do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Tome posse aí, meu irmão, tome posse, porque Ele te livrará, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá, eu quero profetizar na sua vida, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Você não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão e nem mortandade que assolha ao meio-dia. Mil poderão cair ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos índios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Toma posse aí, você que está vendo hoje esse vídeo. Nenhum mal te sucederá nessa pandemia. Nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque o Senhor aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, Também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Olha o que o Senhor está dizendo pra você hoje. Ele me invocará e eu lhe responderei. Meus irmãos, nesse exato momento, você que está vendo esse vídeo, Jesus está falando contigo. Deus está falando contigo nessa palavra. Ele me invocará e eu lhe responderei, diz o Senhor. Estarei com ele na angústia e valoei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Olha o que Deus está falando pra você. Eu vou mostrar pra você a minha salvação. Nesse exato momento eu quero orar pela sua vida. Nesse exato momento eu quero orar pela sua causa. Você que está aí na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, não importa onde você está nesse momento. Eu quero orar por você. Meu Deus, nesse momento meu Pai quer entregar a vida dessa pessoa que está vendo esse vídeo nas Tuas mãos, Senhor, meu Deus. Que nesse momento, meu Deus, o Senhor possa cobrir a vida dessa pessoa com Tua sangue. Que o Senhor possa livrar de todo o mal. Que o Senhor possa, Senhor, entrar na sua causa, entrar na sua peleja, na situação que essa pessoa está passando. Que o Senhor possa salvar. Que o Senhor possa dar refúgio, seu refrigério pra essa pessoa. Abre as portas de emprego. Cura, Senhor, meu Deus, o corpo. Cura a alma. Liberta com o sangue do Cordeiro. Que nesse exato momento essa pessoa que está passando por um momento difícil, ela venha, Senhor, meu Deus, receber do Senhor, meu Pai, o abraço, o consolo, a solução pra vida dessa pessoa. Que a palavra de Salmo 91 possa, Senhor, se concretizar e se cumprir na vida dessa pessoa que está vendo esse vídeo, meu Pai. Aonde esse vídeo chegar, alcançar, Senhor, meu Deus. Meu Deus, não importa o Estado, a nação, Senhor, meu Pai, o país. Mas que essa pessoa vai receber, meu Deus, uma palavra de conforto, de ânimo, de salvação. Nesse momento eu quero decretar sobre a vida dessa pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor, meu Deus, a resposta. Eu quero decretar o milagre na vida, na família, na vida do Pai, da mãe, dos irmãos, Senhor, meu Pai. Eu quero decretar, em nome de Jesus, a vitória. Como ministro do Evangelho de Cristo, eu quero aqui profetizar o milagre na vida dessa pessoa. Meu Deus, nesse momento eu não vim aqui em vão. Eu quero, Senhor, meu Deus, orar por essa pessoa. Você que está vendo esse vídeo, deixe aqui o seu comentário. Deixe o seu nome, o nome da sua família. Você que está passando por uma situação, eu quero orar por você. Amém? Que a palavra de Salmo 91 venha se concretizar e se cumprir na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Se você aí curtiu esse vídeo, gostou desse vídeo, compartilha. Deixa o seu like aí, em nome de Jesus. Amém?